Olá galera que acompanha o canal Por Perto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Aqui quem tá falando é Rodrigo Henrique e esse é o nosso canal Por Perto Galera, hoje eu estou aqui na cidade de Inhapim, Minas Gerais E a gente vai fazer aqui de Inhapim até a cidade de Caratinga, Minas Gerais, beleza? Vou fazer esse trecho aqui mostrando pra vocês aí no canal Há muito tempo atrás aí eu já fiz de Caratinga a Inhapim Agora vou fazer de Inhapim a Caratinga Mas já tem bem tempo já que eu fiz esse vídeo, isso é um vídeo mais antigo Então agora a gente vai estar registrando aqui pra vocês, beleza? Então acompanha aí com o canal Por Perto Se inscreva no canal Deixe seu like, deixe seu comentário aí Compartilhe esse vídeo aí pra estar ajudando o canal Por Perto A chegar cada vez mais longe Estamos aqui agora na BR-116 A famosa Rio Bahia Leste de Minas Gerais Canal Por Perto Mais uma vez aqui com vocês, beleza galera? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui da BR-116 Ele tá começando a dar uns buracos Tá precisando aí dar uma reformada de novo em alguns trechos Vamos ver Vamos lá. 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 Pessoal, tá indo uma carreta ali na frente ali da Vinhedos Transportes. Ali tá RR, se eu não me engano... É o canal do Rock Roche. Tá aí na frente aí, ó. Quem segue ele... Deve estar conhecendo essa carreta aí, ó. Só não conseguiu... Que modelo que é... Que modelo que é... Bacana aí, ó... E aí, ó... Beleza, né? Beleza, galera, mais ali na frente a gente grava mais um pouquinho pra vocês. E aí, ó... 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 Vamos lá. 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 Se reduziu esse radar aqui de 70km para o clara A gente vai ficar com o clara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL É isso aí meus amigos, acabamos de chegar aqui na cidade de Caratinga, Minas Gerais E essa foi a nossa rota de hoje aí do canal Por Perto, tá beleza? Então se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos Esse é o canal Por Perto chegando cada vez mais longe E aí E aí E aí E aí E aí